Mais um movimento de Boero Então é dando continuidade para esses movimentos O que a gente vai fazer? Fez atrás, traz a Ana, traz ela e entra um leque Não é o que eles fazem totalmente, esse leque grande A gente só está cortando parte de um passo e entregando para vocês Então o que a gente faz para chegar aqui? E é igual, traz para a Ana, traz e traz de volta E nessa volta, abraça a Ana da entrada do leque Ao invés de pisar a frente e pisar com a Ana, eu vou do lado E aí eu pulo o espaço e indo de um lado para o outro e a Ana também Chegando aqui, traz de volta e acabou Fazendo de novo Direto Leva Traz Infermente Volta E a frente Ok? Tchau 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 Tchau